Hoje nós estamos recebendo aqui o Lário, o Cícero e o Lário, o Roberto, com as suas famílias aqui no gabinete e com o objetivo de prestar um justo reconhecimento da população santista, de todos os santistas, esses dois grandes exemplos de profissionais, de servidores públicos, que representam milhares de funcionários da nossa prefeitura. Eu queria convidar, por favor, aqui, o Lário, o Roberto, vem cá. Homenagem, a cidade, você. Homenagem, reconhecimento, o trabalho. Ninguém faz nada sozinho, né? Família é essencial também. Estou querendo chamar os filhos aqui, Isabelle, Guilherme, Pelo Arco, vem aqui. Feliz, meu paizão? E aqui, ó, gente, eu estava batendo papo com eles aqui na sala, conversando aqui antes e eu falei para eles do reconhecimento, da alegria aqui. Mas a maior e melhor homenagem que o Lário recebeu aqui foi do Eduardo, na sala aqui, né? Ele fez uma fala, a gente que é pai, né? Tem filho, ele fez uma fala aqui que eu queria pedir para você, né? Eu sei que foi de coração, de paixão, que emocionou todo mundo lá que você pudesse repetir o que você falou para mim aqui, Eduardo. Eu agradeço ao meu pai, né? Porque, quer ou não, ele foi um homem, de verdade. Ele soube lidar com a situação, ele não foi moleque, ele não foi menino, né? E eu creio que Deus, ele deu paciência para o meu pai. Sei que ele, sei que meu pai não perdeu a cabeça, pois quando chegou em casa, ele não descontou na família, não descontou no filho e nem na esposa. Eu já não se encontro aqui, né? A honra está aqui hoje, já está trabalhando. Mas, eu fico muito feliz, né? Pelo meu pai, pois a gente brinca de super-heróis, a gente vê os filmes da Marvel, a gente vê o Hulk, a gente fala que ele é o Hulk. Mas, isso é só na tela do Sam, mas naquele dia e sempre, ele me mostrou que tem um herói do meu lado. Tem um homem, tem alguém que ajuda também, alguém que mostra a humildade, alguém que já viveu na vida. E eu já sempre falo para ele, porque ele nunca foi de me ensinar coisa errada. Sempre quando eu aprontava, ele assim me corrigia. Mas, era para o meu bem. Ele quer sempre me ver o meu melhor, tanto eu, porque a Isabela, tanto o Guilherme. E hoje, eu fico muito surpreso pelo simples fato de ele ter incluído aquilo e ter ficado calado. Entendeu? Porque, para mim, ele é um herói. Eu vejo que ele pode mostrar a diferença entre um monte de pessoas, ele pode ser a diferença. Ele pode ser aquele super-herói dos filmes, entendeu? E é isso. Isso aí, cara. Depois dessas palavras, não tem mais nada para falar. O discurso do dia foi aqui, ó. O discurso do dia foi aqui.